Arthur Lira sofreu uma traição, mas assim, foi uma traição desmoralizante, como a gente estava falando que iria acontecer. Foi uma traição em Alagoas que foi assim, que vergonha para o Lira, uma jogada casada que o destruiu completamente. Porque o Senado tirou de votação aquela pauta sobre a taxação dos produtos importados. Um jabuti feito pelo Lira, mas não foi qualquer senador, foi o Rodrigo Cunha, que era aliado do Lira em Maceió, em Alagoas. E essa jogada aconteceu no mesmo dia que o aliado do Arthur Lira em Maceió, o prefeito local, o João Henrique Caldas, o JHC, escolheu o vice que não teve participação do Arthur Lira. Sabe quem? O próprio Rodrigo Cunha. Mostrando que Lira está desmoralizado completamente em Maceió. Ele foi traído. Mas o que você acha? Isso significa o fim do Arthur Lira? Foi uma derrota desmoralizante para ele? Você gostou dessa traição? O vídeo vale o seu like, porque já estamos prometendo essa traição do Lira há tempos e ela ocorreu. E também se inscreva no canal, claro. Esse projeto da taxa das blusinhas, da taxa da Shen, foi um jabuti que o Arthur Lira colocou num outro projeto. Vamos explicar tudo. Por que é um jabuti? É umas coisas que não tem absolutamente nada a ver com um determinado projeto. Mas tem lá uma pauta, um projeto que está sendo aprovado. E para dar uma agilizada, as pessoas colocam ali algumas emendas, emendas não, colocam ali alguns remendos, alguns tópicos dentro do projeto, que não tem muito a ver com o projeto inicial, mas é para passar. É o chamado jabuti. A taxação dos produtos importados, da Shine, da Shopee, foi colocada num projeto que é o projeto Mover. Que é um projeto que visa incentivar a produção de carros mais sustentáveis no Brasil. Tem nada a ver com importação de produtos de plataformas digitais. O governo Lula estava dividido com essa questão, porque o Lula sabia que essa aprovação, que essa taxação iria afetar a popularidade do governo, que anda em baixa. Na minha opinião, não anda, na verdade. Lula é mal assessorado, o pessoal fala que está em baixa. Ah, mas está 35%. Compatível com a polarização e com o momento, com o contexto político que nós vivemos no Brasil. Ponto. Então não está baixa. Mas o Haddad queria que houvesse a taxação, houve uma mobilização, o governo negociou com a Câmara dos Deputados e o projeto foi aprovado. A Câmara deveria dividir o ônus da aprovação com o governo Lula, mas não foi isso que aconteceu. A responsabilidade caiu em cima do Lula, foi dividida depois com o Bolsonaro, mas Lula ficou muito afetado. Só que o projeto foi para o Senado. E no Senado, o relator do projeto do Mover, que era o projeto dos calços sustentáveis, era o Rodrigo Cunha. Rodrigo Cunha, filho da Cici Cunha, que perdeu a vida de um modo muito brutal lá em Alagoas, é senador. Aliado do Arthur Lira. O Cunha pegou o projeto e falou o seguinte, nós vamos tirar de votação a parte, a parte, a pauta, a parte da taxação da Schein. Porque essa é uma discussão que nós temos que fazer, uma discussão séria. E não com jabutis e artimanhas. O cara era aliado do Arthur Lira. E quem articulou a taxação foi o próprio Lira. O cara deu uma esfaqueada nas costas do Arthur Lira. E ainda mais ele falou o seguinte, esse acordo foi feito da Câmara com o governo Lula, não envolveu o Senado. Então vai sair. Tá fora. E ele jogou uma casca de banana pesada pelo seguinte, nós vamos tirar da pauta e nós vamos votar. Se for aprovado, o projeto volta pra Câmara. Se a Câmara recolocar de volta e votar com a taxação, o Rodrigo Cunha mostrou o seguinte, isso é uma prioridade dos deputados. O Senado não tem nada a ver com isso. Cara, ele jogou uma bomba nas costas do Lira. Ah, o projeto saiu, vai ser votado outro dia, vai ter negociação. Não interessa que houve negociação. Vai ter negociação que vai ser aprovada ou não. Para o assunto do vídeo. O que interessa foi a jogada política que foi feita do Rodrigo Cunha. E isso não aconteceu só por coincidência. Porque aconteceu no mesmo momento que foi definido em Maceió o vice do João Henrique Caldas, o JHC. Isso é essencial, pessoal, porque mostra o enfraquecimento político do Arthur Lira. A caneta do Arthur Lira tá ficando sem tinta. E eu falei pra vocês, Lira vai ser traído em Maceió. Está sendo desenhado. Lira não é de Maceió. Lira é do litoral de Alagoas. Em Maceió há uma ascensão política do Cunha, do Rodrigo Cunha, com o João Henrique Caldas. E tem o clã dos calheiros. O Lira está ficando fora. Ele vai deixar a presidência da Câmara. Ele não vai ter a influência direta no Estado ou na capital, como ele quer. E não vai conseguir virar senador em 2026. Ele comanda ali 70% das secretarias. Mas o que o JHC fez? Filho, eu tenho poder, você não vai ter nada. O meu vice não vai ser seu, Lira. Não vai ser do PP. O meu vice vai ser o Cunha. Porque quando o Rodrigo Cunha deixar o Senado para ser vice-prefeito de Maceió, quem assume pra virar senadora é a mãe do JHC. E o JHC quer disputar o governo de Alagoas em 2026. E o Rodrigo Cunha vai ser o vice. E o Lira está perdendo os poderes em Alagoas. Já era pro Lira? E os caras ficavam falando que esse cara, que esse incompetente, esse amador político, peitava o Lula? Isso é uma palhaçada. Uma palhaçada. Lira está sendo traído, sabe por quê? Porque Lira não tem base. Lira não tem base parlamentar. Um deputado que faz encontros com o Eduardo Cunha pra se aconselhar politicamente? Esse cara é um beócio. Como que o Arthur Lira vai se aconselhar com o Eduardo Cunha? O cara foi preso. Você vai ter aconselhamento político com um preso? O cara foi preso porque é artículo errado. A forma como o Lira governa a Câmara dos Deputados é uma forma truculenta. Ele está provocando desgaste. Lira governa com mão forte, como sendo um ditador. A quantidade de deputados que estão insatisfeitos com o Lira é imensa. Ele vai deixar a Câmara dos Deputados, ele não vai fazer sucessor e ele vai ser traído todos os dias. Lira vai ser esmagado pelos seus próprios pares. E está começando pelo entrosamento que o Lula tem com o Rodrigo Pacheco. Houve a cerimônia de posse da Carmen Lúcia com o presidente do TSE. Lula e Pacheco ficaram lado a lado. Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Ficaram de conversinhas ao pé do ouvido. Ficaram de gracejos. Quebraram o protocolo. E à frente de Lula e de Rodrigo Pacheco estavam sentados Davi Alcolumbre, do União Brasil, futuro presidente do Senado. E ao lado de Davi Alcolumbre, Antônio Brito, candidato favorito do Lula para suceder o Arthur Lira em 2026 e 2025 do PSD, do Rodrigo Pacheco. Falaram que era só uma coincidência dos dois. Claro, porque o que aconteceu? O Senado tem influenciado na candidatura do Antônio Brito. O próprio Davi Alcolumbre está fazendo isso. Por quê? Porque o candidato do Arthur Lira é o Omar Nascimento, do União Brasil. Mas o Alcolumbre também é do União Brasil. Só que há um movimento em Brasília que não quer permitir que o União Brasil ocupe a presidência do Senado e a presidência da Câmara. Então há um movimento feito pelo próprio Davi Alcolumbre para ter o apoio do PSD, que é o partido do Rodrigo Pacheco, para ele virar presidente do Senado, contanto que haja uma costura para a candidatura e vitória do Antônio Brito como presidente da Câmara. E o Gilberto Kassab está atuando pessoalmente junto com o Rodrigo Pacheco para garantir essa costura. O apoio que o Renan Calheiros deu ao Davi Alcolumbre liquidou a candidatura do Omar Nascimento na Câmara, porque o Renan garantiu apoio ao Davi Alcolumbre, facilitando a articulação e esvaziando a chance do Omar Nascimento virar presidente da Câmara dos Deputados. Toda essa jogada passa pelo fortalecimento do Rodrigo Pacheco, porque o Lula sabia que nesse ano de 2025 o Arthur Lira ficaria muito bolsonarizado, e ele está bolsonarizado. O Arthur Lira está falando de anistia de Bolsonaro nos bastidores, tem votado pautas dos costumes, quem impô, quer colocar força diante do governo. Não está dando certo, porque o Lula fortaleceu o Rodrigo Pacheco e esvaziou completamente as negociações do Lira. Porque o Lira queria negociar com o Lula na força, e o Lula não gosta de negociar assim. O Lula gosta de sentar, negociar, e nada de supetão como o Lira gosta de fazer. Só que o Lula também percebeu, e o governo também percebeu, o seguinte, não adianta nós perdermos a presidência da Câmara, porque nós sofremos muitas derrotas e começaram aí um burburinho que o governo é fraco, desarticulado. Então a presidência da Câmara, ela é fundamental para o futuro, para o 2026. Então 2025 tem que ser nosso. Ah, mas e o doutor Luizinho? O doutor Luizinho, que é do PP, que é um candidato alternativo para o pai do Arthur Lira, parece, pelo que está sendo falado, pelos bastidores ali, ou se não me engano foi o Igor Gadelha, ou galera do Metrópolis ou da Veja, enfim, o governo vê o doutor Luizinho como sendo, na verdade, um embuste do Arthur Lira, porque o Lira, ele quer projetar o doutor Luizinho para ser ministro da saúde, e não de fato para ser presidente da Câmara dos Deputados. Lira já está se lascando, como nós falamos que iria acontecer. E aí... como nós falamos que iria acontecer, nós falamos que iria acontecer, nós falamos que iria para Kolleginnen e mina ele quer dizer, nós falamos que iria acontecer, não de fato rate, v欺 ou seja, até outra pessoa, nós falamos que o Doutor Luizinho gumas